Experiências bem sucedidas no uso da água vão ser premiadas. Foram mais de 450 projetos inscritos. A repórter Isabela Azevedo traz para a gente mais detalhes sobre essa premiação. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O prêmio tem sete categorias e os vencedores vão ser conhecidos daqui a pouquinho. O evento começa às 8 horas da noite. Sobre esse assunto eu converso agora com o Horácio Figueiredo, que é presidente da Comissão Organizadora, e com o Almir Trindade, que é diretor de uma das empresas finalistas. Horácio, com você primeiro. O prêmio tem diversas categorias, são sete categorias, podem participar ONGs, empresas, ou seja, quem pode participar e que tipos de projetos podem ser premiados? Olha, todos podem participar e nós tivemos participação de muitas entidades no Brasil inteiro. Agora, o projeto tem que visar melhorar a qualidade da gestão de água no Brasil. Esse é o objetivo do prêmio, valorizar as empresas, as entidades que usam e melhoram a qualidade da água no Brasil. Você pode dar alguns exemplos de que tipos de iniciativas podem ser premiadas? Muitas iniciativas estão disputando esse ano. Você tem a contradição do Nordeste com o Norte, por exemplo, onde você tem o uso da cisterna, que é uma coisa muito conhecida para a questão do Nordeste, porém, existem universidades no Norte aplicando a cisterna e adaptando a cisterna para o uso dos ribeirinhos, que tem, apesar de ter um rio na sua frente, a maioria das vezes esse rio é poluído e ele não oferece água de qualidade. Então, captar água da chuva e tratar essa água passa a ser a base da saúde dessas pessoas que moram mesmo numa região que tenha muita água, mas não são água de boa qualidade. No Nordeste já acontece o contrário. Você tem poucas chuvas, então as cisternas têm que ser muito maiores, com outro tipo de tecnologia para que a pessoa possa ter durante um longo período água de qualidade para se alimentar. Perfeito, Horácio. Agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre o tema, vamos falar com um dos finalistas para entender melhor como é que faz para vencer essa premiação. O que desenvolve, Almir, qual é o objetivo da empresa e qual foi, por que ela está sendo finalista dessa premiação hoje? O objetivo da nossa empresa é a reciclagem de ácido sulfúrico que tem nas baterias automotivas. O Brasil é o quinto maior produtor hoje de baterias no mundo, então nós temos uma grande quantidade de ácido, e esses ácidos anteriormente ao nosso projeto, eles eram neutralizados e lançados nos copos d'água. A grande qualidade do nosso projeto é que é um projeto totalmente 100% nacional e inovativo. Nós mudamos em, hoje, basicamente 80% das indústrias nacionais usam a nossa tecnologia de reciclagem de ácido. Certo, e para participar do prêmio, qual é o benefício para a empresa? A participação do prêmio foi muito legal para a gente. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar compartilhando ideias com outras empresas, com outras ONGs, outros organismos, então foi um dia muito legal para a gente. E nós usamos, pretendemos usar esse momento agora, esse selo da Ana, essa premiação da Ana, para apresentar para os nossos clientes como uma maneira de mostrar a qualidade do nosso serviço. Ou seja, além de crescer, fazer a empresa ampliar seus horizontes, conhecendo outras iniciativas, também serve para mostrar para os clientes, agregar valor. Isso, a gente tenta, vai ser uma forma de agradecer aquelas novas empresas que acreditaram no nosso projeto. Perfeito, e muito obrigada pelas explicações, boa sorte no prêmio. E para saber mais sobre essa premiação, basta acessar o site www.premio.ana.gov.br. Aline.